O estouradinho da mídia Minha mãe já reclamou Dizem que não tá aguentando Todo final de semana É nega chegando Minha mãe já reclamou Dizem que não tá aguentando Todo final de semana É nega Nega me chegando Nega me chegando Eu botando, eu botando E a coroa reclamando Nega me chegando Nega me chegando Eu botando, eu botando E o barraco esquentando Nega me chegando Nega me chegando Eu botando, eu botando E a coroa reclamando Nega me chegando Nega me chegando Eu botando, eu botando E o barraco esquentando E o pio mp3.net Vem pra cá meu parceiro Lampião Rapaz É sério, é tia do barão, é? A rocha, má Minha mãe já reclamou Dizem que não tá aguentando Tudo final de semana Ele não vinha acertando Minha mãe já reclamou Dizem que não tá aguentando E aí, minónico Isso aí, vai Nega me chegando Nega me chegando Eu botando E minha mãe só reclamando Nega me chegando Ah, peraí E eu botando E eu botando E a veinha escutando Nega me chegando Nega me chegando E eu botando E eu botando E minha mãe só reclamando Nega me chegando Então bora pra lá Já vai Ele é o Cidês Um oral de Nova Canaã, Bahia Uau É sério, é tia do barão, é? Que a sucesso estourou, macho Hum!